No contexto das metodologias que se aproximam da aplicação do conhecimento na realidade, é que a gente monta os nossos processos. Então a gente seleciona esses professores nacionalmente, capacita, tem um programa de formação desses professores que tem uma parte presencial e uma parte de formação permanente com um grupo que tem na instituição que vai acompanhando esses professores e para, vamos dizer assim, também formar esses professores de maneira permanente, a gente instituiu um outro ator nesse processo que é o orientador de aprendizagem. Então no processo da implementação dos nossos cursos eles têm a coordenação, eles têm os orientadores de aprendizagem que no máximo cada orientador fica com 10 professores, para poder acompanhar. Esses professores então formam os alunos. Então na realidade a gente forma uma rede onde todo mundo aprende, porque também essa é uma condição, eu acho, de quem quer, vamos dizer assim, participar dessa ação educativa. Ninguém sabe tudo, as pessoas aprendem ao longo da vida, que são conceitos que a gente fala, mas a gente precisa entender e aplicar. Então a instituição aprende. Eu posso dizer que a Escola Nacional de Saúde Pública aprendeu muito nesses 20 anos e posso dizer que a educação à distância ela contaminou, e aí eu vou usar um termo, um jargão da saúde, ela contaminou de uma forma positiva a educação presencial. Então hoje vários cursos já apropriam tecnologia porque os professores dos cursos participaram de cursos presenciais. Mais de 40 disciplinas do estrito centro já usam comunidades de aprendizagem para potencializar os seus processos presenciais. Enfim, hoje na instituição eu posso dizer, inclusive outras iniciativas de EAD na própria Fiocruz acabaram acontecendo. Então eu posso dizer que a apropriação tecnológica somada às metodologias ativas para o perfil de aluno que necessitamos formar é a única saída. E posso dizer também que a educação à distância ela possibilita realmente uma estratégia onde você pode estar no país inteiro articulando esses profissionais de forma que um possa aprender com o outro também. Nos fóruns dos cursos, por exemplo, a gente tem muitos gestores, muitos secretários de saúde e que também trocam entre si possibilidades, alternativas, soluções. Então você propicia redes também. A gente não vê outra possibilidade de fazer educação que não seja entendendo que as pessoas têm um saber. Então nesse sentido as metodologias ativas elas estão, vamos dizer assim, diretamente relacionadas com esse fim. Nós temos cursos, posso dizer que temos cursos que são muito mais próximos de metodologias como PBL e outras, e outros menos. Mas de uma forma geral a compreensão que temos é que essas metodologias elas contribuem para que o aluno, quem está fazendo o curso, sinta pertencimento naquilo que está acontecendo. E aí vamos perseguir todos esses ideais, aprendizagem significativa, enfim. E da possibilidade do aluno também ter voz. Porque eu acho que todos, se você pegar todas as emendas, vem assim, formar um aluno crítico, mas na hora que você olha o desenvolvimento do curso, não tem nenhum momento em que o aluno possa ser crítico, inclusive criticar quem está ali naquele papel de coordenar ou de auxiliar, enfim. Então é um pouco isso, porque eu acho que hoje em dia se não formarmos, se não pensarmos que a formação é a nossa principal estratégia de formar seres pensantes, seres que possam fazer a crítica, que possam inovar e que possam construir, a educação não vai ter o seu fim, porque a educação, para mim, é o campo da produção das utopias, entendendo a utopia como aquilo que nos leva para frente. Se no processo educativo eu já emboto a possibilidade da criatividade, da crítica, enfim, os alunos não vão ter, ao final desse processo, nenhuma possibilidade de fazer a crítica e contribuir para a transformação. Legenda Adriana Zanotto